Olá, Lena. E esta obrigatoriedade, esta nova regra, ela consta no novo decreto. A gente vai conversar com o secretário Ronaldo Toné, secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio aqui de Cachoeira do Sul, para saber quais são os detalhes e o que consta nesta regra. Boa tarde, secretário. Tudo bem? Boa tarde. Na verdade, ela é muito simples. Ela diz que como prevenção para a disseminação do coronavírus, em Cachoeira do Sul, todos os estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviço, órgãos públicos e transportes, devem propiciar que os colaboradores, ou seja, os trabalhadores e os proprietários também, usem máscara, obrigatoriamente, e que os usuários desses estabelecimentos, sejam na condição de clientes habituais ou eventuais, tenham que também estar de máscara para circular na área física, na área de atendimento. Então, é isso que é dito. Nas áreas públicas, calçadas, praças, isto não é exigido em Cachoeira do Sul. De que forma que as lojas vão fiscalizar, ou melhor, a prefeitura que deve fiscalizar isso, os fiscais de postura, mas a empresa, a loja, ela pode impedir que o cliente não ingresse no estabelecimento por ele não estar utilizando a máscara? Não, mas tu colocaste bem, é uma fiscalização conjunta. A prefeitura tem os seus fiscais, e nós atuamos com três equipes no dia de hoje, desde as oito horas da manhã, e os empresários, sim, têm, pelo próprio decreto, pelo estado de emergência e calamidade em nível estatual, poderes para cercear a entrada no seu estabelecimento de pessoas sem máscara. Então, na verdade, o empresário tem, sim, a prerrogativa e a obrigação de ou ofertar a máscara para quem ingressar, ou impedir o acesso daqueles que se recusem a usar máscaras durante o ato de compra, ou de busca de informação, ou de uso do serviço. Então, não é facultativo, é uma fiscalização que se complementa, mas a responsabilidade do empresário está posta na medida em que quem será multado por ter clientes dentro da sua loja, no seu escritório, no seu transporte coletivo, ou individual, ou da sua indústria sem máscara, será do estabelecimento. Ou seja, as multas serão aplicadas para o CNPJ, para a pessoa jurídica do empresário. E qual é o valor dessa multa? Ela começa com 5 URMs, ou seja, ela começa com 350 reais, que é a multa mínima, e depois ela vai se ampliando e pode atingir até 7 mil reais. Esse valor mínimo é se uma pessoa tiver sem máscara? Em princípio, sim. Ou um primeiro ato sem reincidência dessa infração. O que nós esperamos que não aconteça? Porque não há nenhum objetivo da Prefeitura de multar quem quer que seja. O objetivo é que as pessoas usem máscara para evitar ou para diminuir a disseminação do vírus. É essa a ideia. Não é multar, não há nenhum interesse econômico da Prefeitura, muito antes pelo contrário. Secretário, o outro lado também. O cliente que daqui a pouco vê que é algum estabelecimento, ou funcionário de algum estabelecimento não tiver utilizando a máscara, também deve denunciar isso. E aí tem um telefone para fazer. Sim, nós já recebemos denúncias desde cedo da manhã de hoje. O telefone é o 3724-6012. Vou repetir, 3724-6012. Esse telefone fica ativo, recebendo reclamações das 8 da manhã até o meio-dia, e da 1h30 da tarde até as 5h30. Seja sábado, domingo, feriado, porque nós não paramos essa fiscalização nunca. Secretário, muitas pessoas ainda colocam aí a questão de que não tem condições de adquirir essa máscara. O senhor falou sobre a questão que o estabelecimento pode oferecer para que o cliente ingresse. Como que está isso? A Prefeitura regrou isso de alguma maneira? Não. Isso aí é livre iniciativa, é consciência de cada um. Não são só as máscaras, já tem estabelecimentos comerciais que optaram pelos protetores faciais, que são reutilizáveis, assim como a maioria das máscaras também pode ser lavadas, mas os protetores faciais de acrílico, acetato, ou algum material transparente, que está sendo adotado já. O cliente chega no estabelecimento e recebe aquele protetor facial. Depois do atendimento ele devolve aquele material que é higienizado e é o que passa a ser possível sua utilização em outro lugar. Nos casos das máscaras, se o comerciante ou o prestador de serviço optar pela máscara, obviamente ele vai doar essa máscara e a pessoa vai levar embora. E depois ela vai reutilizando. Gente, eu insisto, é uma medida antipática no sentido que algumas pessoas não gostam, mas também estou vendo, muito antes dessa obrigação, dessa exigência legal de uso obrigatório de máscaras, eu vejo pessoas que já estavam utilizando espontaneamente, que entenderam o processo, que inclusive cumpriram a quarentena de isolamento. Então não é, não são todas as pessoas que desobedecem essas orientações da CIEM. Secretário, ainda sobre a fiscalização, sobre as multas que serão aplicadas aos estabelecimentos que não cumprirem a regra, são três equipes fazendo essa fiscalização, vai ter prioridade para algum tipo, algum setor do comércio? Não, é óbvio que em um certo sentido é complicado, mas também simplificou um pouco para a fiscalização. Eles vão adentrar em qualquer estabelecimento, seja de mercado, loja, de prestador de serviço, ou transporte coletivo, e vão verificar se todos estão usando máscara, sejam funcionários, sejam clientes. Se alguém não estiver usando máscara, está infringindo a lei e haverá a penalidade. Claro que sempre equilíbrio, dosagem, consenso, porque às vezes até está além da quantidade do comércio, por exemplo, aquela questão da pessoa que não quis se submeter a isso. Aliás, nesse peso e pouco de fiscalização, nós vimos muitas, e a grande maioria das empresas preocupadas, oferecendo álcool em gel, oferecendo água e sabão, para que as pessoas se engenharam, socializarem, enfim, evitando aglomeração e sendo hostilizados por exigirem, vamos dizer assim, dos clientes esse tipo de comportamento. Então, nós sabemos que algumas pessoas, com suas características psicológicas, elas reagem muito mal a esse tipo de determinação. Então, nós temos que ver até que ponto o empresário foi omisso ou ele foi, de alguma forma, um compelido e até intimidado para permitir que alguém estivesse sem máscara. Na verdade, é um conflito que se estabelece. E aí que a fiscalização tem que dar apoio a esses empresários que tentam fazer o melhor, mas que um ou outro, são poucos, poucas pessoas resolvem desobedecer e confrontar as autoridades. Muito bem. Secretário, muito obrigada por todas as informações. Eu que agradeço a sua oportunidade, um apelo a todos, o distanciamento social, as coisas não mudaram, as escolas não voltaram, o serviço público, a choração da Prefeitura, nós estamos aqui em regime de portão, atendendo só casos de urgência. Nós não podemos colocar 2.500 pessoas na rua para trabalhar, usar o esporte coletivo, com o indivíduo individual, enfim, para se comprimir, às vezes, em áreas da Prefeitura que são muito restritas. Então, há ainda muito caminho a seguir na prevenção. E durante os dias nós vamos nos informar e vamos ver se essas nossas medidas estão dando um certo, porque aí eu acho que pode se flexibilizar cada vez mais essas restrições que hoje são obrigatórias. Tá bem, bom trabalho por aí. Um ótimo dia.